o que que eu acho ruim desse caboculhinho que ele é ruim de reta sabe onde ele é ruim demais de reta entendeu não canta na reta nem a papa esse caboculhinho quando ele começar a cantar na reta viu Didi se tem vontade de ter um assim tem Didi hoje é dia 3 de abril Didi você quer aquele que você engurujado você viu lá em casa viu só noturno é dia 3 de abril Didi admiro você Didi você é um herói tem vontade de possuir uma mercadoria de luxo arruma assim Didi arruma assim para você isso é ruim de reta engurujado lá em casa rapaz minha nossa senhora dia 3 de abril viu Didi olha onde ele é ruim de reta cuida novinho eu acho que domingo você vai papeia com esse mesmo é o jeito que ele é ruim de reta viu que nem quando ele começar a cantar na reta é o meu Deus que ele é ruim de reta é um chupa do carai isso é um chupa do carai minha nossa senhora ruim de reta demais Ah meu Deus olha Didi aquele engurujado viu Didi engurujado viu Didi você tem vontade de ter uma assim tem Didi tem eu admiro você ser um herói viu Didi e cuida